Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Alexandre e hoje eu quero mostrar no vídeo de hoje um novo Titã e o novo herói Julius, tá bom? Eu vou analisar o vídeo do Hero Arts aqui de apresentação eu não vou mostrar o começo aqui, mas falando sobre atualização futura, que não tem nada definido então é só enrolação, tá bom? Enrolação. E eu vou mostrar aqui o que eu acho do novo Titã e o que eu acho do novo Tanque Julius, tá bom? A minha opinião para vocês. Vamos lá então, vamos analisar esse vídeo juntos, pessoal, vamos lá então vamos lá encontrar Amon, o Titã da Luz, né? Ele é um arqueiro, tá bom? Tá bom, pessoal, e vai aqui, vem dia 16 de dezembro e eu vou estar trazendo para o canal. Olha só que interessante essa tela aqui, essa imagem olha só, é um rascunho do Quero, certo, pessoal? E o que acontece? Ele vai ter diferenças aqui, mas ele vai ser da luz então aqui um novo arqueiro, tá certo? Quem quiser saber como counterar o Quero, tem na home page do canal e também tem vídeo no canal, tá bom? Tá sempre atualizando a home page. Então aqui ele vai ser um arqueiro, então é igual o Quero, essa aqui, counterado pela nova e pelo Hyperion, tá bom? Vamos ver, vamos ver Ó, ó Então Amon é um Radiante Fazedor de dano Que tem uma grande sinergia com os Titãs Que podem estunar os inimigos Quem é os Titãs que podem estunar o inimigo? Os três aqui, pessoal, olha só, Nova Moloque E o Éden, são Titãs que podem estunar inimigos Ele tem sinergia com eles, já tá dizendo aqui o vídeo, tá bom? Então ele é muito forte com esses três Titãs aqui Mas por que será? Vamos ver se aparece alguma coisa nesse vídeo Ou se nós vamos ter que esperar a live aqui de lançamento Sua habilidade ativa Estelar, destruição estelar Essa aqui, tá vendo? Tá aqui no vídeo Vai lançar três luzes separadas e atingir os inimigos, né? Mais fundo, então os inimigos do fundo E os inimigos próximos também vão sofrer dano, certo? Mas se tiver um inimigo estunado, né? No campo de batalha Todas aquelas cargas irão atingir o alvo estunado Tá vendo, pessoal? Então, por isso que ela tem sinergia com Moloque A Nova e o Éden Porque eles estunam Então, todo o dano dela vai para aquele que estiver estunado Imagina, o Titã ainda está estunado E vai sofrer todo o dano aqui Que são três, né? Que fala dano macio, né? Ó Tente juntar a mão com os Titãs Moloque Nova e Éden Para melhor sinergia Então, aqui ele já vai falar sobre o novo herói, pessoal Eu quero lembrar o seguinte Então, a gente teve um herói atirador Que é o Keros Não, o Titã é Keros A gente teve o Titã, agora da Light E o próximo é do Vento, pessoal, tá bom? Então, vai ser atirador também A ideia é que no futuro tenha quatro Titãs E também duas novas Escuridão Vento e Luz, tá bom? Então, vamos ter Tanque Vamos ter Super Titã Novo Provavelmente Aos pouquinhos vai atualizando Vai levar aí talvez um ano ou mais Para chegar tudo Vamos agora ver Aqui o Július Vamos ver o que temos do Július Então A facção do Progresso Finalmente vai ganhar o seu Tanque Eu quase chutei Que iria ter esse Tanque Porque estava na cara Que iria ter que ter um Tanque Porque eles não tem Tanque ainda, né? Vamos lá Vamos encontrar o Július Vamos lá, pessoal Então, o Július é um gato, certo? Um gato gênio Então, ele é um gato Super inteligente, certo? Vamos lá Então Ele é um mestre do escudo Para os seus Amigos Para todos os tipos de Damagem De dano, pessoal Então, todo tipo de dano Dano puro Dano mágico Dano físico, certo? Muito interessante E outro detalhe muito importante Aqui, pessoal Ele está dando aqui Dano crítico no artefato Porque aqui, ó Não tem nenhum herói aqui Que dê dano crítico Nós temos aqui O Július, né? Aqui é ataque mágico Armadura Ataque físico E penetração Certo? E ele aqui está dando, ó É o dele Deixa eu ver se a gente consegue Voltar o vídeo um pouquinho E ver se pega bem dele aqui Olha só que interessante Ele vai usar o especial Vamos ver, peraí E aí, ó Ah, não Aqui, ó Do Tristan Agora vai ser ele Ó, vai usar o especial E Está vendo lá na tela Lá, pessoal Aqui É Dano crítico, certo? E você vê ali Quando mostra Ele Já mostra Com Equipamentos de Dano crítico O herói como a Fox O herói como o Ju, tá bom? Então ele é um tanque Com dano crítico Então O escudo não só É Impede os danos Que, né Os danos Como também Pode fazer vários buffs, né Vários buffs Vamos ver aumentos Vamos ver o que ele faz esses buffs Ó Cura A velocidade de ataque Aumenta a armadura E A defesa mágica, pessoal Então Esse escudo aqui está melhor do que o O Rufus, né Que ele protege Contra Dano mágico Protege contra Dano físico Protege contra Dano crítico Tá vendo que isso aqui Esse vermelho maior É um dano crítico Tá Que é provavelmente do Július aqui Ele dá dano crítico Tá vendo, pessoal Esse vermelho menorzinho aqui É dano normal Vermelho grande É dano crítico Então ele dá dano crítico Ele também protege contra dano crítico Aumenta a armadura E aumenta a defesa Então, nossa Ele Muito forte Vai ser Eu acho Vai ser o melhor tanque do jogo Pessoal Melhor tanque Eu vou investir nesse tanque Tá bom Tá vendo, aumentando tudo aqui Vamos ver E ainda isso não é o suficiente As suas habilidades são mais efetivas ainda Então é melhor quando ele luta junto com os heróis do progresso Então aqui Ginger Tá vendo Isaac Vamos lá Então deixa essa armadura do gato proteger seus amigos Vamos lá E mostrar aos seus inimigos a força real da ciência Ele é um gato cientista E aqui agora é só que interessante que no final do vídeo fala que ele é pai do Orion Ele criou o Orion, pessoal, tá bom? Desde o começo do jogo nunca se sabia de onde o Orion veio Sempre foi um secreto isso E agora aqui a gente sabe que o Julius criou o Orion Olha só, vai chamar de pai Olha Ó Father, pai Encontrou o pai dele Então aqui o Orion foi criado pelo Julius Pra te ver como esse gato é inteligente As habilidades dele são top Então não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal Dá o seu like no vídeo Se inscreve, ativa o sininho Porque vai ter live Assim que sair o Julius e o novo Titã O Amon Nós vamos estar fazendo live, tá bom? Em primeira mão para os brasileiros E aí depois eu faço um vídeo pro canal de inglês Então, pessoal, não perca aí essa oportunidade Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Então aqui ele está falando que Pra criadores de vídeos do Hero Wars Olha que interessante Eu sou um criador de vídeo Eu tenho dois canais de Hero Wars Pessoal, vamos ver Ó Eu posso aplicar no programa e Participar, tá vendo? De influencers aqui Vamos ver se eu vou conseguir participar Eu sei que o meu canal de inglês Eu estou com quase 50 mil 500 mil visualizações, certo? Que é aqui o Rank 3 Falta pouco Falta pouco Então aí, pessoal Vamos ver se eu consigo ser aprovado Pra ser um afiliado do Hero Wars Porque já são 2, 3 anos aqui fazendo vídeo Eu acho que mereço aí, né, pessoal? Vamos torcer pra que eu seja aprovado aqui por eles Eu vou me inscrever, tá bom? Os dois canais Vamos torcer pra dar certo Certo? Obrigado por assistir Não esqueçam de dar o seu like E estar se inscrevendo no canal Para mais vídeos como esse Certo, pessoal? Obrigado Um abraço Valeu por assistir Até mais Não esqueça de deixar o seu like, pessoal Valeu! Tchau